Pela esquerda, o Papão tocando a bola, opa, vem a boladinha da esquerda, opa, foi pênalti ou fora? Foi pênalti! Pênalti pro Paysandu, mas eu acho que foi fora, eu acho que foi fora, jogador do Águia levando o cartão, eu quero ver o replay, eu quero ver o replay, o protesto dos jogadores do Águia de Marabá, bem forte ali em cima do árbitro, o pênalti tá marcado, o jogador bicolor foi derrubado ali, próximo da grande área ou dentro da grande área, bora ver aí no replay, bora ver, opa, opa, aí tá um pouco difícil pra ver, bora ver no outro lance, acho que é aí, opa gente, foi fora, foi fora, foi fora, foi fora, olha aí, foi fora, não foi pênalti gente, não foi pênalti, foi fora da área, o Balão Marabá pegou o cartão amarelo, estão pressionando ali o bandeirinha pra falar, olha só na câmera lenta, bora ver, gente, foi fora, foi fora, claro que na hora ali na agilidade, na velocidade, na tomada de decisão de segundos ali, o árbitro fica numa situação complicada numa hora dessas, mas foi fora, o pênalti não existiu, o Paissandu não tem nada a ver com isso, vai ali pra cobrança, o Ricardinho, ele tá segurando ali a bola, bora ver se é ele, se vai, se é outro jogador que vai, realmente o pênalti não existiu, mas o árbitro marcou a penalidade máxima pro Paissandu, vai pra cobrança, Mário Sérgio, ele que tem a chance pra fazer mais um gol com a camisa bicolor, será que o Super Mário vai guardar? Vamos ver, foi, 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 tá lá! Gol! Do Paissandu! Mário Sérgio! O Super Mário da Curuzu! Marca mais um gol! Guardou mais um gol com a camisa 9! Praticando a cartilha da cobrança de pênalti, goleiro pro lado, e bola pro outro, é festa da torcida, o Miss Eneste, lá em Marabá! Um pro Paissandu, zero pro Águia, e rapaz, esquentou o tempo, esquentou o tempo, amarelou ali pro jogador do Águia, ai, 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 é um suco de confusão agora nesse momento, gente! Meu Deus do céu, ele tá indagando que foi a comemoração, assim, ah, mandou a torcida fazer barulho, acho que foi isso! Meu Deus do céu, agora vou te contar, a partida vai pegar fogo, meus amigos, a partida vai pegar fogo! Mário Sérgio deu aquela provocada na torcida, o jogador do Águia chegou lá e deu de encontro nele, e, claro, obviamente, recebeu aí o cartão amarelo, acho que o Mário Sérgio também deve receber, ó, o Danilo recebeu o cartão amarelo, bora ver se o Mário Sérgio vai receber, ele tá bem ali, recebeu também, cartão amarelo também pro Mário Sérgio, preocupou comemorar, mais um pra volta na frente! Um pro...